Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras e a banda de hoje é uma instituição aí do death metal mais agressiva, splatter, grindcore, porradaria, o que você quiser, meu, sai de perto porque com a Narcon não tem brincadeira. Uma banda aí de São Paulo é formada em Guarulhos em 1999 e tem uma discografia gigantesca e muito material lançado, embora sejam apenas três discos oficiais, mas tem muita demo, tem muito split, tem muita coletânea, bem interessante mesmo a história do a Narcon. E os caras estão na estrada, então ao bom tempo a gente vai falar um pouquinho de cada lançamento. Então tudo começou com satisfação em costurar um corpo retalhado com arame farpado, meu Deus do céu, que título, mas para começar bem já, lançado então em 2002 no formato K7, depois foi relançado em CD em 2012 e a gente vai escutar então a faixa título, a própria satisfação em costurar um corpo retalhado com arame farpado. Música 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 faziam parte desse single 2009, que foi depois relançado no formato split aí, junto com o Vomepotro, o Convent Possession e o Vomepotro, aliás, a Narcon e o Vomepotro, lançaram um split em 2009 também, pela Hot and Fatals Records, onde tinha essas duas faixas do Anarcon, mais duas ao vivo, e o Vomepotro com cinco faixas. E aí sim, o segundo álbum completo dos caras, Into the Autopsy, lançado em 2009, pela Force of Satan Records. Você encontra esse álbum também lá no Bandcamp, por 7 dólares, você pega ele completinho. A gente vai mostrar então duas faixinhas desse álbum, a primeira delas, Medicinal Slaughter. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então tá aí o Acomet The Gore Show, do próprio álbum, muito bom, sensacional. E o último trabalho que a gente tem notícia do Anarcom é o The Beginning Of Everything. São faixas que nunca foram lançadas, umas versões demos de músicas bem inéditas, que foram lançadas em um formato de Demotape mesmo, como se fosse um Demo CD. Esse material tá disponível também no YouTube, vou deixar o link aí pra vocês, mas como sempre a gente fala, se você curtiu, vai lá e compra o material, vai no Bandcamp, baixa o material ou compra o material dos caras. Nesse último trabalho a gente vai mostrar a primeira faixa que abre aí o trabalho, é fodendo na sala de autópsia. E aí 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 Muito bem, então aí está a missão cumprida, apresentando um pouquinho aí da história do Anarcon, e se a banda tiver qualquer novidade, quiser avisar pra gente aqui, mandar material ou dar um link aí pra gente mostrar, estamos sempre à disposição, ou se você também quiser postar algum comentário, um elogio, vai lá na página dos caras no Facebook, entre em contato com os caras, vale sempre a pena mandar um elogio pras bandas que a gente curte. É isso aí gente, como eu falei, missão cumprida, esse foi o Anarcon, até a próxima.